Música Ele que está tocando fogos, está dando golpes mortais, rabo de arraia, com a vitória conquistada pelos agentes de edemias, agentes de saúde, por muitas vezes ele ajudou as associações para ir até Brasília. A recompensa parece que vai ser conquistada, né? Isso já que o governo do município já se reuniu e disse que vai pagar o piso que foi aprovado lá em Brasília. Olá a todos, satisfação, Paulão, a todos os telespectadores dessa TV que, graças a Deus, tem balançado não só a Feira de Santana, mas toda a Bahia e o Brasil, né? E o mundo, por que não dizer assim? Paulão, nós tivemos na última sexta-feira, no auditório da Secretaria de Saúde, uma audiência que este vereador, Zé de Diogo, juntamente com o prefeito Colbert Martins da Silva e a Secretaria de Saúde, convidou os agentes comunitários, convidou as associações dos agentes de edemias e também os sindicatos, as duas instituições, para o prefeito declarar a todos eles que esse mês, dia 28 de fevereiro, eles estarão recebendo o novo piso salarial dado pelo governo federal. Então foi uma notícia boa, que chegou no momento certo, ainda a luta não parou, a luta continua, esse ano é 1.250, ano que vem vai para 1.400, até chegar ao nível do piso salarial que as categorias têm lutado em Brasília. Você, como vereador governista, teve um momento que você foi de encontro ao governo para não ficar contra a categoria? Com certeza, na verdade eu estou vereador, eu sou agente de endemias. Por conta disso, a nossa luta é constante em favor dessas duas categorias, que se resume a uma só, e aqui eu quero parabenizar a todos os agentes de endemias, a todos os agentes de comunidade de saúde, nas pessoas de Nelson, Isabel, Cacau e também, por que não dizer, Roberto, que é o presidente também do sindicato. Vereador, o senhor deixou uma comissão importante, depois de quatro anos aqui na Casa Legislativa, muito sucesso, a comissão muito complicada, Constituição, Justiça e Redação, o senhor deixou e assumiu a comissão, uma suplente de vereadora Cíntia Machado. É legal, é constitucional, uma suplente assumir uma posição tão importante, o que fez o senhor deixar esse cargo? Ah, dizer que teve um montinho, que teve uma reunião aqui, para que o senhor pudesse declinar do cargo de presidente da CCJ. Olha, Paulão, na verdade, muito pelo contrário, eu fui procurado pelo presidente, fui procurado por outras pessoas, alguns colegas vereadores, que pediram para que a gente permanecesse, qual o motivo de nós estarmos declinando o nosso nome. Em consideração a essas pessoas, eu disse que eu contribuí já nessa casa, por seis anos, nessa comissão, e que eu estaria abrindo mão para que outras pessoas também tivessem a oportunidade de aprender, como eu aprendi durante seis anos nessa comissão de Constituição, Justiça e Redação, aqui nessa casa. Então, não houve uma pressão para o senhor deixar a comissão? Muito pelo contrário, graças a Deus. Comissão forte. Qual a comissão agora que o senhor está? Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Defesa da Mulher. Diga-se de passagem, por algumas vezes, até a imprensa, até você mesmo, me perguntou quem era esta comissão, quem atuava nessa comissão, porque vocês não tinham conhecimento. Hoje, essa comissão é representada por mim, presidente, Rondolante, o vice-presidente, e a vereadora Jerusa, membro dessa comissão. Que possa, e eu quero garantir aqui a todos os seus ouvintes, que assim como Deus me deu a graça de aprender da Comissão de Constituição e Justiça, e fazer um excelentíssimo trabalho, da mesma forma, eu acredito que Deus irá me conduzir, me ensinar para que a gente venha fazer um trabalho de excelência na cidade de Feira de Santana. A suplente, suplente de vereador, pode assumir a comissão, se Cíntia deixará em abril, o ano que vem, a Comissão de Constituição e Justiça, é que ela está aqui no papel de suplente. A Constituição permite isso, não é constitucional. É legal, vereador, o senhor que já esteve por lá? Olha, ela assumiu a vaga, se não me foge de memória, do vereador Eli Ribeiro. Então, a comissão é presidida pelo vereador Eli Ribeiro. O Eli Ribeiro é secretário? É, mas se você acompanhou aqui no dia da eleição, o nome que apareceu foi o nome do vereador Eli Ribeiro. Na Secretaria de Habitação, e é ele que dá o parecer dos projetos do município, da Câmara de Vereadores, é um meio conturbado isso, não? Não, quem dá o parecer é a nova presidente, que está no lugar do vereador. Mas ela é laranja, então, porque, me desculpe aqui, inclusive vou separar até essa entrevista, a vereadora Cíntia é laranja, porque eu quero que os internautas me expliquem. Quem disputou foi o Eli Ribeiro. A Cíntia é laranja, é suplente. Aí o Eli Ribeiro está lá no nome que é o presidente. E Cíntia, que é suplente, assume. Então, ela, Cíntia, pega e vai levar para o titular dar o parecer, já que ela é laranja nessa situação? Não me explique aí, por exemplo, explique ali. Paulão, eu estou aqui me referindo ao vereador Zé Diogo, que está assumindo essa Comissão de Direitos Humanos. Quero me colocar à disposição de você, de toda a sua equipe. Mas, vereador, me diga uma coisa. Não poderia deixar de ter uma polêmica, essa matéria importante. A Cíntia, constantemente, costuma faltar à Casa Legislativa. É um dos vereadores que é uma das vereadoras que mais falta na Casa Legislativa. Então, isso quer dizer que os processos agora vão ficar sem parecer? Paulão, a comissão é formada por três pessoas. Presidente, vice-presidente e membro. Então, na ausência de um, uma outra pessoa pode prescrever. E nós estamos aqui juntos para poder ajudar uns aos outros. Então, parabéns. Segundo o vereador Zé Diogo, a vereadora Cíntia é laranja da comissão. Nós estamos aqui, firme e forte.